O Alerj Entrevista está de volta e hoje eu converso com a deputada pelo PT, Élica Takimoto. Deputada, eu li uma entrevista sua que a senhora diz que caiu de paraquedas na maternidade, pois teve o seu primeiro filho, o seu primeiro dos três filhos com 19 anos e foi uma luta. É uma história triste, mas ao mesmo tempo de uma pessoa que lutou até o fim para ter seu primeiro filho, né? É, foi bem complicado, porque eu estava na metade da faculdade física, na FRJ, engravidei e minha mãe católica, fervorosa e tudo mais, então foi um problema familiar ali que eu sofri muito grande, preconceito da sociedade, de uma pessoa que engravida, não recebia, eu lembro que eu não recebi parabéns de absolutamente ninguém quando eu ia comunicar a minha gravidez, colegas de faculdade olhavam para mim, quando eu falava que eu estava grávida, olhava com, nossa, parecia que eu estava falando que eu estava com câncer, né? Ai, poxa, e agora? O que você vai fazer? Como você vai sobreviver? Como você vai viver? Falava em aborto o tempo todo, que não estava cogitando nada, é um tema muito, muito delicado, mas não estava cogitando a portar, importa se alguma, e aí, né? Tô saudável, tenho estrutura familiar, então não vi a necessidade de pensar sequer sobre isso, nem passou e todo mundo falava essa palavra aborto várias vezes para mim. E aí é duro, muito duro ouvir isso, né? Falei assim, como é que você, pô, que pena, vai ter que parar a faculdade, que não sei o quê. E foi estranho, Vicente, e demais pessoas que estão me assistindo, que o pai estava na mesma turma que eu da faculdade, e ninguém fazia esse discurso, esse olhar, essa cobrança para o pai, o negócio era todo em cima de mim. E aí eu fui vendo que não é fácil ser mãe, olha, eu tive uma estrutura muito grande que se chama minha mãe, que me ajudou, a despeito dela ter me criticado muito, da gente ter discutido muito por conta dessa gravidez, foi uma pessoa que esteve comigo ao meu lado e ajudou muito eu terminar a minha faculdade, tinha uma estrutura, ela era dona de casa e podia ficar com o meu filho. E mesmo assim foi muito difícil. Então, imagina outras meninas, outras mulheres que engravidam e que têm que parar tudo para cuidar. E daí traz essa sensibilidade para a gente também, quando a gente fala a necessidade da gente trabalhar com políticas públicas, com creche, para que meninas continuem estudando, mulheres possam trabalhar tendo pais, possam estudar, a necessidade que isso tem para que a gente consiga caminhar. Então, não foi fácil. Da minha segunda filha, eu já estava casada, já estava trabalhando, quando eu fui comunicar ao diretor da escola que eu tinha engravidado. E aí o diretor bateu palma de forma muito irônica para mim e falou assim, muito bem, dona Élica, uma excelente maneira de você encerrar uma excelente carreira é casando e tendo filhos. Então, não é nem um pouco simples, Vicente. A gente ouvi isso, ainda mais estando grávida, é que a sensibilidade de fato aumenta muito. Aí eu costumo falar que eu fiz num momento como esse, que eu ouço algo tão duro como isso, que eu estou comunicando a um patrão que eu estou grávida, eu estava muito feliz com essa gravidez. Eu fiz o que as mulheres fortes fazem sempre, que é chorar muito. Chorar porque via, cara, como é difícil a gente ser mulher nessa sociedade, o quanto que peso que a gente tem, que tem que carregar. É, mas enfim, a gente, como eu estou falando, a estrutura grande que eu tinha, que se chama minha mãe, que era uma dona de casa, também num local muito privilegiado, me fez, tornou possível que eu trabalhasse, que eu fizesse meu mestrado, que eu fizesse meu doutorado. Então, quando eu falo que eu tenho mestrado, doutorado, eu sou mãe de três, é necessário eu falar que eu tive uma estrutura para isso. Eu não sou a mulher maravilha, eu sou uma mulher privilegiada, que tive a minha mãe, que pôde me ajudar, uma estrutura familiar com a qual eu pude contar para que eu fizesse e continuasse com os meus estudos. Mas isso eu sei que não é realidade de muitas mulheres, infelizmente. Para quem não sabe, a deputada é deficiente auditiva, né? E eu gostaria de saber o que a senhora faz para essa parcela da população que é tão esquecida, enfim, nas grandes metrópoles, sempre com tanta deficiência para atender, essa parcela da população. É muito difícil. Assim, a deficiência auditiva tem vários níveis. Eu sou uma... Eu só ouço bem com minhas próteses auditivas. E isso é uma outra questão. Que as próteses que eu estou usando são próteses... Hoje, eu tenho... Hoje, o que eu estou falando é de novembro para cá. De novembro do ano passado para cá. Eu tenho um conforto para ouvir. Mas até o ano passado, a prótese que eu utilizava, embora também tenha sido comprada, me trazia muito desconforto. Porque as próteses... Muita gente não sabe. Mas o aparelho auditivo não é igual você colocar um óculos. Quando você coloca óculos, você vê perfeitamente. Quando você coloca aparelhos auditivos, o barulho... Tudo como se... O som parece que sai tudo de um radinho de pilha. E isso traz muito desconforto. As pessoas que usam o aparelho ficam extremamente cansadas. Então, fazer campanha, estar no ambiente... Que você está no ambiente silencioso, vai para um ambiente ruidoso. Está na rua com microfone. E isso me trazia um esgotamento mental muito acima do normal. Porque era muito desconforto. É como... É como para que vocês entendam. É como se a gente estivesse usando um sapato muito apertado. O dia inteiro. Mas, a depender de onde a gente esteja caminhando, é melhor estar com o sapato apertado. Mas não tem como ficar bem. É isso que eu estou falando para quem usa próteses auditivas. Leis para isso... E fora... Só que tem as pessoas surdas severas. Que aí nem com o uso de próteses resolve. Leis para isso... Vicente, nós temos. Temos muitas leis. A questão é para essas leis serem cumpridas. É uma deficiência que traz muita vergonha. E as pessoas tendem... É a deficiência que mais traz depressão. Porque você consegue esconder essa deficiência com muita facilidade. Eu com aparelho auditivo ou sem aparelho auditivo. Você não sabe se eu estou ou se eu não estou com aparelho auditivo. Então, as pessoas, às vezes, evitam sair. Evitam interagir para não passar por esse desconforto. Então, uma comunidade que é uma comunidade diversa. Com necessidades muito diferentes. E volto a falar. Isso eu estou a surda moderada. Tem as pessoas surdas severas. Que têm necessidade de uma educação especial. Aí a gente vai falar sobre o aprendizado de Libras. O obrigatório que tem que ser nas escolas. Para a gente falar de um mundo de inclusão. Ou de uma sociedade melhor. A gente tem que falar em inclusão também das pessoas surdas. E a inclusão das pessoas surdas não é uma inclusão muito fácil de ser feita. Porque quando você fala, por exemplo, de um cadeirante. Sem querer comparar, mas para que se entenda. Quando eu falo, por exemplo, de cadeirante. A gente consegue mesmo permitir a acessibilidade construindo rampas, elevadores. Quando eu falo, por exemplo, de uma pessoa cega. Eu consigo construir acessibilidade com piso tátil. Com livros em braile. Quando eu falo de uma pessoa surda. A acessibilidade está em todos nós. Quando uma pessoa surda chega para falar com você. Se você não souber a língua de sinais. Ela não adianta. Não tem rampa. Não tem piso tático que dê conta. Essa pessoa não vai ser acessível a você. Então, daí a necessidade da gente lutar. Para que mais pessoas aprendam livros. Para que isso seja obrigatório nas escolas. E é a segunda língua oficial do Brasil. A gente aprende inglês nas escolas. É obrigatório. Mas não tem a utilização de Libra. Nem sempre o intérprete resolve a questão da inclusão. Muita gente fala, coloca o intérprete. Como se fosse uma rampa. Que aí tira a tua responsabilidade. Coloca o intérprete. Mas as pessoas surdas não se sentem contempladas com o intérprete. Vou dar um exemplo e finalizo aqui. Você vai... Imagina, Vicente. Você é uma pessoa surda. Não está ouvindo nada. Aí você vai ao médico. Você quer falar sobre algo que você tem. Uma doença que você tenha. Ou ao psiquiatra ou psicólogo. Nem sempre você quer mais uma terceira pessoa nesse consultório. E às vezes os profissionais também da saúde não estão preparados para falar com a pessoa surda com o intérprete. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa fica conversando com o intérprete e esquece a pessoa surda. Então, como eu estou falando, a inclusão dessa comunidade é uma inclusão que a gente tem que ir para o debate. Tem que ir para a conscientização da população. Fora fazer valer as nossas leis que não estão sendo cumpridas. Eu pesquisei, deputada, que a senhora tem muitos projetos de lei aqui na Alerj, né? Muito. Queria que a senhora descrevesse um pouco a sua atuação aqui como parlamentar. Olha, eu fiquei muito preocupada, né? Quando a gente chega aqui, porque é um novo aprendizado que a gente tem que ter. De aprender o regimento da casa, aprender como é que a gente se comporta, um penhado de coisa. E eu, nesses, né? Vamos colocar, nesses quase 100 primeiros dias aqui como deputada, eu fiquei com a minha equipe, que é uma equipe muito qualificada, a gente debruçando para entender como é que funciona a Alerj, como é que a gente pôde avançar. São mais de 25 projetos de leis já protocolados que a gente tem na casa. São diversos. Eu venho da área da educação. São quase 30 anos em sala de aula. Então, obviamente, tem muito projeto para educação, tem projeto para mulher. Então, são vários. Eu posso colocar aqui para você, por exemplo, a questão do piso salarial. Então, tem um projeto de lei aqui que autoriza o Poder Executivo Estadual a reajustar os pisos salariais estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.315. Tem o Programa de Reparação Econômica para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica ou qualquer violência voltada para a condição da mulher. Tem o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, que a gente não pode falar em sociedade sem falar preocupação com o meio ambiente. Tem um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a reajustar as bolsas de estudos e pesquisas da Fundação CCERG, que é uma comunidade que está há mais de 10 anos sem receber reajuste. Tem projeto que institui a campanha permanente Fé que Acolhe em todas as instituições, as redes públicas e privadas, saúde do Estado do Rio. Eu acho que debater sobre respeito à fé da outra pessoa é importantíssimo. Tem a lei que modifica a Lei Estadual nº 8.667 para a criação da Comissão da Mediação de Conflitos, nas escolas da rede do Estado, que a gente sabe que a gente viu aí notícias sobre violência e o quanto que a gente precisa se debruçar sobre isso. É necessário que a gente aumente o número de policiais na rua, nada contra, mas isso não vai resolver o problema da violência nas escolas, então é necessário a gente debater isso profundamente. Tem projeto de lei que determina a divulgação da oferta e realização de cirurgia plástica reparadora de sequelas e lesões causadas por atos de violência contra a mulher. Então, a gente tem que ter uma lei para isso, mas tem mulheres que são, né, quando muitos dos casos que a gente ouve, quando o companheiro, que geralmente é o companheiro, marido, namoradas, marido, ele vai bater na mulher, ele quer deformar o rosto da mulher exatamente, que faz parte dessa violência. Tem mulheres que têm o rosto deformado, então é necessário a gente proteger essas mulheres, né, o mínimo que se pode fazer. Tem projeto de lei que institui a campanha de conscientização, combate à violência psicológica praticada contra a mulher, que são muitas que nos minam muito de fazer muitas coisas. Tem projeto de lei para a gente ampliar a possibilidade de retirar acesso ou posse, acesso à posse ou porte de armas para agressores de mulheres. A gente também dispõe sobre a regulação de propaganda e promoção de alimentos, obrigatividade a fabricantes de produtos com alto teor de açúcares e ultraprocessados e da outras providências. Enfim, tem muita coisa. São mais de 25 projetos de lei. Ainda nenhum, infelizmente, foi votado no plenário, mas eu espero que isso se encaminhe aqui pelo funcionamento da casa. Mas, enfim, estou trabalhando. A gente aqui trabalha de segunda a segunda, de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, a equipe muito dedicada. E eu também, muito dedicada, a gente atender a demanda daqui do nosso gabinete. 95 mil votos, isso é muita responsabilidade. Isso quer dizer que eu fiz contato com muita gente, eu fiz uma construção política com muita gente, o gabinete está aberto a essas pessoas. Então, é assim, é demanda atrás de demanda. Vicente e demais pessoas que nos assistem. A gente está aqui completamente dedicado a trabalhar pela população fluminense. Além das suas redes sociais, que a senhora tem 700 mil seguidores, as pessoas podem procurá-la como? É, procura aqui, né? A gente está aqui na LERJ, a serviço da população, gabinete 1103. Estou em absolutamente todas as redes sociais. A gente tem aqui o nosso e-mail da LERJ também, que está tudo disponível publicamente para vocês. Pode me acionar pela rede social. Tem o nosso WhatsApp, que fala diretamente aqui comigo e com a equipe, que é ddd21-9898-13021, que é o nosso número do WhatsApp também. Tem muita gente que nos aciona pelo WhatsApp, que é um canal de comunicação mais rápido. Mas pode falar pela rede social. A gente tem uma equipe aqui também olhando os comentários, olhando a demanda dos comentários. Enfim, qual eu costumo falar, Vicente? Eu sou facinha. Querendo falar comigo não vai ter dificuldade. A gente consegue, o gabinete consegue atender quando a pessoa quer falar aqui com a gente. Deputada, parabéns pelo seu trabalho. Infelizmente, o LERJ Entrevista chegou ao fim. Queria agradecer muito a sua presença aqui no programa. Imagina, Vicente. Eu queria agradecer e queria parabenizar por esse... Eu acho que por essa iniciativa das pessoas conhecerem mais, humanizar. A gente vê que atrás do que a gente faz aqui, ou dentro do que vocês veem, tem uma pessoa, tem um ser humano com sentimentos, com dores, com alegrias, com sonhos. E eu vou ver entrevistas de outros colegas aqui da casa para conhecer mesmo esse outro lado. Eu acho muito importante para a gente se relacionar aqui dentro. Eu acho que é isso. A gente caminha melhor no afeto, no amor, na amizade. E conhecer esse lado humano, meu e dos outros colegas, eu acho que é importantíssimo para o funcionamento da casa. Obrigada e parabéns a vocês por essa iniciativa. Obrigado, senhora. Desejo muito boa sorte. O Alerj Entrevista fica por aqui e você pode assistir a nossa programação nas nossas redes sociais. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo.